Salve, salve, rapaziadinha. Separei os fatales que eu mais achei insano, cara, e coloquei tudo nesse vídeo aqui. Praticamente todos são recentes, algum outro ali que é mais antiguinho e pá. Lembrando que toda batalha que apareceu no vídeo, mano, o canal oficial da batalha vai estar na descrição. E, rapaziada, pra quem quiser tá mandando uma rima pra nós, mano, pra aparecer um futuro compilado aí, seja de MC famoso, underground, qualquer rima mesmo, é só ir no primeiro link da descrição, mano, e mandar a rima lá que vai estar ajudando demais. E o mais era isso, o vídeo tá muito da hora, tenho certeza que vocês vão curtir, cara. Tamo junto. É sempre a mesma rima, cê fez sua carreira assim, ó sua putinha, por isso que o seu princípio aqui tá mesmo. Tá perdendo a cabeça, chamanho de putinha, mano, pro inferno cê vai descer, sabe as prostitutas? Respeito mais elas que você, eu também respeito. Cê se ofendeu quando eu te chamei de puta, porque cê nunca fez o seu trabalho na rua. Ó lá, ele perdeu a rima, cê viu como que esse cara desanima? Aí, você é um incompetente, acho que a puta é você, eu tô fudendo a sua mente. Tá fudendo a minha mente, não fode a minha mente. Esse cara é mó canalha, por isso eu entendo que ele vai jogar toalha. Captura a imagem dele, a desse derrotado, vai ficar eternizado o rosto de um fracassado. Eu sou um derrotado, então fica no seu canto, respeita o maior campeão do Espírito do Sul. Se o maloqueiro quer roubar a carga de outro maloqueiro, ele vai ser devidamente cobrado, porra. O que você falou que eu não posso roubar carga? Ô meu parceiro, você tá todo errado. Você tá ligado que me ideia não tarda. Como que eu não posso roubar carga? Que eu sabe o que eu não posso é roubar ponto de busão. Mano, você é só caminhoneiro, cê não é dono de um dinheiro. Cê é mais um que vai morrer pelo dinheiro do patrão. Eu luto com um cara preto um dia ser presidente Do país que é o mais preto fora do continente Me diz, meu truta, vamos estergar fora pra frente Eu estudo pra que uma preta seja governadora Pra que uma criança possa ser professora Pode ser médica, medicina ou doutora Essa revolução da classe trabalhadora Vê que ser o monstro do Lago Nesse Então você só tá de besteira, sei que se é o monstro do Lago Nesse Tá de brincadeira, eu sou filho de Emanjá Eu coloco esse monstro marinho na minha coleira Cê é brincadeira Eu sou filho de ponteiro, mas eu entendi que o Kronos quer resolver Na hora logo o remisse de fim Eu quero que se dê nesse ponteiro o que cê fala Tá ligado tudo com essa ideia, eu assumo Que eu sei que o Kronos tá preso dentro do relógio Se eu quiser eu taco ele e pide um chão com o bisulho E aí Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu acabo com a decorada Inclusive vou pegar pra você Depois da batalha eu te dou 1 autografada Uou, 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 uou Então o bagulho é bem devagar Sabia que cadela tinha coleira Só não sabia que tinha perola Hoje a vida sorriu Até minha cadela come caviar Você não entende, você falou que cê vai me importar Por isso que hoje eu vou dividir sua mente Vai, divide a minha mente Só que eu sei fazer meu R.A.P Divide uma minha mente, eu vire divertidamente Cada um daqui de dentro rima mais do que você E pra te invocar, eu le invoco tua puta madre Chamar minha madre de puta, mas eu rimo na conduta Eu respeito sua madre, porque respeito minhas putas Você sabe que eu sou mestre, olha a força do autista Gente, olha a força do autista Ei, poupon, meu clou É o show, quem me conhece sabe Há 7 anos que eu rimou com a mão Hoje é KO pra MC que meteu K.O. Nunca que eu vou perder pro banca no payboy Com casaco de cocheio que a vovó costurou Eu, 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 você não A drama nem cerveja é um bigode sem copão Eu vou lá além de cerveja, você não se estafa Batei o gael, desce na boca da garrafa Pra falar da tia, eu mais não tome ninguém 3, 2, 1, eu tô com a manhã, eu sou isso, eu tô com a minha pitadinha 4, 2, 1, eu tô com a manhã, eu vou te destruir Sua tia não quer dar, ela quer distribuir Termina a batalha aí, me chama de exorcista 3, 2, 1, eu tô com a manhã, eu sou o alinhado Por isso, cê tá ligado, que que é a porra do exorcista A atividade paranormal tá do meu lado A atividade paranormal Sou a Barbie Girl E se você quer ser meu namorado Come meu rabo Presta atenção na minha condição Um fê diferente Não tem chota na frente Seu pai cheira pó de suco Te abandonou, tu ficou maluco Ele é o crime, não é o creme Tua vó já bebeu meu sêmio Eu perco pra você não, eu perco pro meu ar Cê não entendeu? Ae, ae, namorado não Ae, só aprendi Desculpa mano, gostou? Perdão Só queria mandar você e tomar no cu Se você quer palmiônia, se você quer pica, me responde Lá é ele! Não vem com choro falso, eu piso descalço Meu rap é de verdade, é desde março de 2013 ou de 2001 Você não, quando nasceu predestinado, comum Mais um Silva, que nunca brilha Vai observar o alfa dessa matilha E aprende Como que se faz? Então hoje você perde pra menina maluquinha Mas eu tô acelerando agora, você tá ligado o que tá acontecendo? Pegue, não me desmereça, você falou que você era menina maluquinha Só que eu vou te assassinar com a panelada na cabeça Tá fazendo o flowzinho, síndrome de de Sofia Você se fudeu, não sou Sofia Você é só feio e eu sou fio de Deus Você não entendeu? A rima é potética A tatia que eu sou chinário, tu e minha filha Eu vou ser Hokage um dia Vai ser Hokage, não vai nem vencer o teu filha Sinceramente vou falar Você pode antecer a Tsunade Mas não vai ter peito pra vir me feitar Por isso você não passa nessa arca de Noé Por isso que você não passa nessa arca de Noé História de mentira, eu mostro que você é Zé Enganado pela Bíblia, sabe? Sua rima é ridícula E do Leone, sou próprio Israel Ouvi tomar meu território Você que falou que a Bíblia era ficção Você tem que escolher os lados da contradição Você tem que escolher se quer o trigo ou o pão Se você vai ser Judas ou se vai ser Abraão Na batalha você vai ter um retrocesso Eu nem sou o seu arco inimigo Sabe por que você vai perder pra mim? Porque nessa batalha você é mais ou menos Sua sorte é que o beat é de trap Seu azar é que o rival é o Breno Sou protegido, é por eu te alá Obsessores não vão me afetar Porque você é fora do flow Sabe que animal que eu sou Por isso que eu alvoroço Você é filho de Oxalá também sou Ou você não viu a guia no pescoço Porque na vida do crime não se confia em ninguém Mas nós tá na vida do rap Nós não tamo na boca Nós só tá fumando beck Isso que é foda Por isso que você se fudeu Mas playboy é esse mesmo Só canto que não viveu Eu também quero dar um castelo pra minha mãe E eu espero que os policiais não me algeme Ela não quer sair do morro A bala perdida também Infelizmente eles quereram um batalhão de PM E não tem... Batalhão de PM Por isso que você não passa de um cuzão Pra revidar os PM Ela criou um filho com a força de um batalhão Eu já ganhei batalha em 4 estados diferentes Eu já ganhei 6 Eu já ganhei 7 Porque a minha caminhada é bem maior que a internet Já ganhei de inimigo Já ganhei do parceiro E depois do nacional Eu ganhei o Brasil inteiro Você ganhou o Brasil inteiro Mas tá suado... O que você quer próxima faz o que você tem Tenta no que vem Se eu perder hoje tem toda uma semana Só tá no começo dessa seletiva Mas você vai perder Aqui, ô seu boção E se eu não te matar hoje Eu te busco em estadual Eu não sou um idiota Eu sou um tracklock Eu sou um tracklock Eu sou um jovem negro Eu tenho tracklock Muito pelo visto não é esquadrão da moda Você bateu de frente comigo e virou suicida Não, esse cara aqui nunca queria inteligente Tendo visto um apolo que é suicida Que eu tô vendo que tá se matando pra ganhar da gente Você vai perder pra mim Dá um salve pras novinhas Dá um salve pras novinhas Eu mando quando eu quiser Independente, eu faço festa É minha rima, é minha fé Mas hoje eu tô de maior Esqueceu que eu tô nessa quebrada Salve pras novinhas, amor Hoje é um salve pras verificadas Ele tá falando que ele vai ruer o outro E é por isso mesmo que você vai se fuder Eu acho que você nunca escutou o ditado Que o Blackout é o futuro que ruer Atenção é de festa junina Pois na minha mente eu pensei em várias fitas Ele é a fita Ele é o maior demente É a fita Rasgou na minha frente E os livrinhos de receita Se na rima se direita Essa é a receita Por isso eu sou atenta Quem ganhou o nacional te passa a receita completa Se ganhou o nacional com a ajuda da colombiana Claro que não porque eu já rimei foi pra desdrama Eu não ganhei ajuda, é isso que incomoda Eu não ganhei por causa dela Eu ganhei porque eu sou foda E tu é a bíblia Se é hora de mara, você tá fazendo birra Nem sabe usar a língua Se tá querendo é comer o cu de o dirra Então vai te coer A tua mina é tipo Sasuke na improvisação Tapa na bundinha dela É a marca da maldição O pedaço é só um arrombado sentado pelo tio Ele é só sentado pelo tio Esqueceu de falar que meu pai não me assumiu Meu pai não me assumiu Eu mando se fuder Ei pai, eu virei homem e sem ter você Salve padadinha Espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo aí Só pra lembrar novamente Quem quiser mandar uma rei pra nós O primeiro link da descrição vai ser pra isso Tanto pra diversificar os conteúdos compilados E tanto pra aparecer batalhas e MCs novos por aí E era isso rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham curtido realmente esse vídeo aí E é nóis Tchau